A abordagem policial, motoqueiro ali, deve ser de rotina, né? E aí, muita entrega? Ali tem, mano, final de semana nós somos 7 motoqueiros Onde que é? Ah, sim E aí, Léo? Não sei se tem mais algum lá na viatura, um salve a nós Mandar um salve pro Gustavo Da Rocam Aqui de Poço de Caldas Ele tava correndo atrás de um humilhante aí E acabou se machucando, cara Caiu da moto Parece que deslocou o ombro O Leonardo tava falando pra mim Então, policial militar aí, Gustavo Um salve pra você, tiozão Melhores pra você aí Que você se recupere logo, beleza? Ele anda, ele é parceiro do Lança Os dois andam de moto, né, meu? Da Rocam, aqui de Poço de Caldas E... Até fiz um vídeo aí, encontrando com eles e tal Eles me reconheceram, Gustavo me reconheceu Falou, ah, você é o... Tá piscando, já sabe, tá gravando É eu mesmo, tiozão É nóis É um salve pra você É que Deus te abençoe Logo você esteja na rua aí Fazendo o que você sabe fazer de melhor Que é correr atrás de bandido E meter esses vagabundos na cadeia, tiozão É nóis Oi, e aí, como é que tá? Joinha? Bom Parabéns lá pelo... Pela atitude com a criança lá Vi Vi, comentei lá nas redes sociais Tá de parabéns Falou É, irmão O irmãozinho aí, ó Ele... Vou colocar a reportagem aí pra vocês verem Ele e o parceiro dele Ajudaram a salvar uma criança É, tiozão Você tá de brincadeira, tio O cara, né Os caras não são fracos não, irmão Ha! Esses aí são os verdadeiros super-heróis Dá uma olhada na matéria aí, tiozão O reencontro foi na sede do 29º Batalhão da Polícia Militar em Poços de Caldas De forma tímida e ao mesmo tempo forte e emocionante Diante dos heróis, Carina agradece com um abraço a recente ajuda recebida O dia 22 de fevereiro de 2018 vai ficar marcado para sempre na vida de Carina e desses militares Enquanto eles realizavam uma blitz comum de trânsito no alto da rua Cis Figueiredo A mãe chegou desesperada com a pequena no colo em estado grave, apresentando sinais de convulsão Mas graças ao empenho e dedicação desses policiais, essa história teve um final feliz Ela tava super bem Quando eu cheguei na casa da minha sogra, que é perto, ela pegou e já tava cochilando no meu colo Eu pus ela na cama e eu escutei o mãe, eu pus ela na cama e saí pra fora E eu escutei o mãe bem sofrido Na hora que eu entrei no quarto, ela já tava pulando, tendo convulsão Aí nesse eu peguei ela e fui perto da minha sogra, comecei a chamar minha sogra, meu cunhado E ela não voltava, a gente bateu nas costas dela e tudo, mas ela não voltava Aí eu lembrei que sempre os policiais estavam da blitz lá embaixo E foi na hora que eu desci correndo lá e eles estavam lá Nós estávamos realizando operação de fiscalização de trânsito, né? Como de rotina, na Cis Figueiredo, próxima à rua Peru No momento que a mãe, ela chegou desesperada, com a filha no colo Essa já, né? Sem consciência A respiração dela tava um pouco curta E também ela tava com a pele um pouco rocheada, né? Devido à gravidade, nós tentamos realizar a manobra pra ver o que ela tinha engasgado Tentamos fazer manobra, dando tapinha nas costas dela Apertando o abdômen pra ver se ela expelia alguma coisa No momento que ela vomitou, já foi um bom sinal, porque isso já demonstrou que a respiração dela voltou E de imediato já determinei um dos meus militares que deslocassem com ela pra Santa Casa Porque devido ao estado dela, era um pouco grave E quando uma ocorrência envolve criança, não tem jeito O esforço acaba sendo sobrenatural A gente fica meio que assustado com a situação Porque não é comum da nossa profissão esse tipo de fato Só que a gente tem que manter a calma A gente tava em quatro militares A gente, cada um procurou fazer uma coisa Até que foi feito ali os primeiros socorros E foi colocado na viatura e encaminhado pro hospital o mais rápido possível Graças a Deus, deu tudo certo A menina tá com saúde hoje Na oportunidade, Lorena ainda recebeu presentes dos militares Isso aí é uma forma de reconhecimento, né? No nosso trabalho perante a sociedade E também pra alegrar a criancinha, né? Que querendo ou não, já é um fruto bom pra sociedade, né? Agora, a criança está bem Porém, a mãe ainda aguarda por novos exames Para saber de fato o porquê daqueles sintomas apresentados Agora, graças a Deus, ela fez tomografia, fez um tanto de exame na Santa Casa Não deu nada E não teve mais crise nenhuma E agora ela vai fazer o eletro Para saber o que realmente deu a condução Eu queria agradecer muito a eles Porque se eles não estivessem lá naquele momento A minha filha não estava viva agora E eles foram um milagre de Deus Foi um presente de Deus lá naquele momento Porque foi horrível E a intenção deles, sabe? Não tenho nem palavras Só tenho que agradecer mesmo Glória a Deus, mais um dia do Senhor Mais uma verdade do Senhor Pra recebermos juntos, pra eu compartilhar com você Esse Salmo número 35 Esses versículos aqui, muito bacana Eu estava lendo Esses dias eu achei muito interessante Está escrito assim Advoga minha causa ao Senhor Contra os que me acusam Combate contra os que me perseguem Veste a armadura e toma o teu escudo Levanta-te e vem em meu socorro Empunha a lance e o machado de guerra Contra os meus perseguidores Dize a minha alma Eu sou a tua salvação Você tem Deus como esse advogado Que guerreia e pleiteia as tuas causas E as suas batalhas? Você encontra nesse Jesus Alguém que pode te socorrer E te livrar? Alguém armado e poderoso? Alguém que conhece tudo Que ele pode vir ao seu encontro Pra te libertar, pra te socorrer, pra te livrar? O salmista, ele pensava dessa forma Então ele clamava a Deus E ele falava assim Fala pra minha alma Que eu sou a tua salvação Quem que é a tua salvação, meu irmão? Em quem você tem depositado a sua confiança A sua esperança? Quem é o teu salvador? Você acha que você é capaz De se salvar? Que as tuas atitudes As tuas obras São suficientes pra te salvar? Conheça a palavra Conheça o motivo pelo qual Cristo veio a essa terra E você vai entender Que só ele pode te salvar Só ele pode ser o seu salvador Amém? Que Jesus seja esse Que seja a tua salvação Que ele seja o teu único salvador Nessa terra Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe No nome de Jesus Amém Amém